A rua de Emerson Fittipaldi na quinta posição do grande prêmio Brasil de Fórmula 1 No retão de Interlagos Dois pontos vai faturando Emerson Fittipaldi Ingo Hoffman é o sexto colocado agora Ingo Hoffman do Brasil, o sexto colocado Tom Price com problemas James Hunt pode assumir o segundo lugar Emerson Fittipaldi Você está acompanhando a volta do brasileiro que pode ser quarto colocado com a parada de Tom Price Fórmula 1 Interlagos, São Paulo Nada de grave com o Patrick DeVaillet Ele ficou no box mesmo, não quis seguir até o hospital de emergência Após a corrida, ele conversará com os médicos Foi apenas um desmaio, mas ele já está totalmente restabelecido Confirmado Emerson Fittipaldi, o quarto colocado parou Tom Price O quinto colocado deve subir Gunnar Nilsson E o sexto, o carro número 17 E o quatrocentudo E o diretor de Henzo Zorz Na confirmação de Ingo na sétima posição Ingo Hoffman na sétima posição. E José Carlos Pátio na oitava. Aí está Ingo Hoffman na sétima posição do Grande Pré-Brasil. Os dois brasileiros no retão. Emerson e Ingo. Diferença de Carlos Reutemann da Argentina para o segundo colocado. O James Hunt, 26 segundos e 20 centésimos. Vamos ver a diferença de Hunt para Nick Lauda.